Queimou? Oxi! Por que? Aham! Meu caralho! Pô, vou ir longe, cara! Tudo bem! Pega esse cara, Fox! Ó, esse bosta! Que mundo! Tô calvando! Fui igual! Tchau! 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 que ele tá vindo pra esperar ah não, você levanta o maldito velho o que que esse cara tá fazendo? Jesus hummm eu tô errada, não foi? vou cair hummm 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 é hummm 降 Soleべ que se cara Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, vamos ver se sai um 46, vai. Mierda a câmera que se me buguea. Que tengo el joystick jodido. Se me engana a câmera de lado. Mierda, piano. Tienes el MotoGP 22 instalado. Dale, dale, después del SBK. Aquí en Aragón, dale. Y pisa piano, ya verás. Los pianos del Superbike te van a parecer buenos y todos. Imagínate. Es de aquí, vamos. ¿Llegaremos a ellos? Si, no. Han hecho ese chido. Como te corta la cagua. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Agora, agora, para a trinta principal Me vai quitar o recurso Está para o interior Está salvado De piano a piano, e tiro porque me toca Balado Que caballito Perdona, balado Perdona, balado Perdona, balado Me golau Perdona, balado Perdona, balado Buena, buena carrera Está guapa Pues nada Foxy, me voy a tener que ir Me voy a tener que ir Llevo ya dos horas de directo casi Me voy a tener que ir Después le damos misil llamado Misil llamado Me voy a batir para Sidney por el chat Saludo máquina Van a meter alguna actualización DLC con categoría SBK O motos antiguas de SBK Puede, ya veremos No lo descarto Porque hay un apartado de Descargar Contenido extra En el juego Así que a lo mejor puede que Para navidades a lo mejor caiga un DLC Con circuitos y motos leyenda No lo sé, no me han dicho nada Pero La posibilidad está Un choro increíble Por donde te lo mando Vale, ahora Ahora te paso A ver Ahora me meto el grupo de chat de voz y te digo Voy a ir cerrando el directo Ya por aquí Un segundo Cerramos aquí Pues nada Foxy, nos vemos pronto Nos vemos mañana Con más y mejor Para crear más Con más votos Eso ahí sem querer Aquela porra Ah, ya era Escolheu a pista, ya Porra Ah, no No Elias me venda a cada uno Foda No pude No pude No pude O Jorge vazou? Cês não me avisaram lá no Whats', os corno A mim cê tá trabalhando, pô Falei que eu ia almoçar, as suas p*** Mas é normal né, não dá para confiar nos amiguinhos no ato para avisar, devia ter aprendido isso desde quando eu fui desclassificado da raid Mas eu não aprendo, eu tento confiar nos amiguinhos Tô jogando verde agora você né, não falei nada, pega a bunda também A gente ia criar outra sala, colocar um cronometragem de 5 minutos e umas 6 voltas 10 minutos pelo menos e 10 voltas É um homem Ai caralho Por que tu arrumou ele esse? Tem medo, cara, desgraça Ai, o que é essa? Eu estava olhando para trás, eu não vi tua moto cair Ai, o que é isso? Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, pois é Ele tá meio bugado Nossa, pois é Ele tá meio bugado Eu passei no vídeo de vocês dois Ah, que mentira Desaparece, não desapareceu Eu tava contando que a moto desaparecesse Eu nunca conte com isso Eu vi a tua caída ali, eu disse ele logo Só uma vez que eu contei com isso no modo GP ainda e deu certo O time perfeito All right Ah, fechar a porta aqui Essa pista é muito boa Tá louco Quem é o dono? Quem é o dono? Só uma pessoa busca É o Fox É o Fox Não consegue aumentar o tempo de corrida? Não, porque não é privado Vamos, vamos Vamos, vamos É só para os caras acharem aqui, né? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, caralho Vai convidar todo Eu vou convidar até quem está no blog já Vou convidar Fox também Só para o garante É, vai, quem? Mostro Vou botar em mostro Que é prender esse cu É Vamos Nossa Ela vai estar xingando Deus e o mundo e reclamando que a mão está doendo Olha isso Ah, amador Sorry Tá com desgaste Na próxima eu tiro Ah, já saí Já caiu Ah, tem a outra fez de gaste Por favor Não precisa criar outra não Aqui mesmo eu consigo mexer Mas não é privada? É privada? Não é privada, por Só consegue mexer Não for privada Então tem que ser privada? Não Você só consegue mexer Cria aí Cria aí Tu é o É, velho Simples assim Pode criar, gente Não, cria aí Eu não sei criar não Tu é o criador oficial do BRL Mas é aquilo mesmo Eu só falei que só não ia ter como mexer Mexer naquilo ali de novo Porque a sala não é privada Você tem que criar outro lobby, entendeu? Eu tô falando pra tu criar Porque eu não sei, meu filho Eu vou criar, vou criar Não é porque eu levei pro coração, não Não, não, eu sei Vai se arrombar Eu tô falando pra tu cria Cura pra tu cria Ous Basta A gente mandei agora Ah Mandei outro pra garantir Acertou, Fox? Chegou aí? Convido, Fox Eu não Tá configurado certo aí, ô Raça é boi, raça é boi Raça boi Raça de bovino nova Tá com treino, Elis? Com treino, Elis? Tá com treino, tá Certeza? Não, deixa eu ver Votação Ali, ó, briefing Acho que não tá Super pole disable Cara, qual é a dificuldade? Eu vou ter que criar, é isso? Eu já tava criada Não Não, já tava criada Tá, ó É, não Tá louco, mano Tá feio Alguém Alguém Vou criar, vou criar Ó, já tem Disposta Quatro Vista criada Aí os caras entram, tá ligado? Não tem Ninguém É Presta atenção aí Pronto Invite-me, invite-me, invite-me Tira esse tanque de amigo aí, Elis Tira esse tanque de amigo aí Agora foi O Elis tá ruim de entrar Alguém convida aí Pronto, agora é certinho Tira Tira Tchau, tchau Não, só de brincadeira Eu não tô de brincadeira Não tô, não tô Vou vazar, vou vazar Não tô, nem sacanagem Cria Fox, cria Fox Cria, cria que eu tô 10 É coisa de viado, eu gosto de lipo Meu Deus, cara Tira esse BRR, tira, tira Nunca dei tanto vacilo Criar um love como dei agora Meu Deus, é isso porque tu é o criador oficial, cara Tô quase perdendo esse título Oh, já perdeu Ué, ué, ué Chotinha Chotinha É Ah, não, não, não Ah, não Não tá Então, essa porra tá bugada, então, cara Ah, eu vou ter que criar, ó Create public match Cara, se você criar aí Errar também, eu vou pegar essa moto e vou na tua casa Olha o céu Vou pegar essa moto e vou na tua casa Aqui, mano, ó, deu Pronto Dá, vou levar a Glock ainda Balance performance, yes Off Que off, o quê? Não, o balanceamento de performance deixei on Ou o consumo lá que eu deixei off Deus, vai entrar Não vai entrar não, convida Já Eu vou convidar que a Slip não sai, não Ah, não, tá privada, não Para, tu acha que eu sou amador? É Tá louco? Seus moleque Depois vai vir na sala e me convida Me convida Entrada de pista rápido Desabilitada Puta Não, tá tudo certo Não, tá tudo certo Aí, beleza Eu ia ficar puta, né Eu exodei essa porra Domingo 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 É a votação É a votação Tá Tá Vai sobrar só eu no BR, velho Os caras não sabem mexer no troço Grupo de um BR de um mundo só Triste Morrendo boi ali, tá Só pulando de sala em sala, tá ligado Você deve achar que a gente não quer jogar com ele, tá ligado É igual o trampolim, velho Ah, coitado Ah, os caras não querem jogar comigo Aí alguém vai cair agora Até agora Ninguém caiu, né Não Ele geralmente é que Mas na verdade é que Geralmente ninguém Nunca foi de cair, né De lobby, né Esperando o Mira que o Scylla É O Mira gosta muito de cair Agradeceram pelos seus pcs hoje Tenta frear igual o Fox Eu tô fazendo aquele ponto 7, hein Seguindo andar direitinho, né Ué Eu freiei lá, mãe Essa curva aqui é foda Moto Bruxo Essa entrada aqui é muito massa, né Porque... Para vender os sliders, ó Eu consegui ir fora, onde fora o Fox foi? é uma conquista eu tenho a sensação que algo de errado não está certo, minha moto está muito lenta meu power está no 3 eu estou furando o limite e estou chegando na curva com sobra eu estou furando o limite e estou furando o limite é só atirar a mão faltam nem tiras Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 É pra ele que 100 pesos Tu já compartilha o setup 100 pesos acho que não dá 1 real É tipo tudo As a entrada tudo Os caras não mexeram em nada Com a entrada na curva Não tem nem comparação com o BotGP É um BotGP meio mais complicado Bem mais técnico Não quer que não seja Mas aqui é mais fácil É irrevogável É irrevogável Os caras estão batendo hein Cuidado Ó Reneve deu uma porrada já Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Mano, o cara da cabeça aqui tá bêbado Esperava, sei já Provei fazer, teve vez E fez? Maldito Meu Deus Meio que teste a precisão Nossa, vai dar merda Faz que eu bato Ai, ai Mano, tá todo mundo batendo em mim Que isso, cara Eu relei no acelerador, a moto fechou toda, cara Nossa Foi o demônio ali, caguei, peidei na farofa Mãe Mãe Isso é bom, mas agora bem Entendi, jogi O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma aí, já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Também 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito rápido Não aceito o convite de cara rápido Por isso eu acertei do sleep Mas pior que apareceu um casinho aqui pra mim agora Já volta aí Onde é aquela pista do Fórmula 1 do Canadá? É... Foxy O nome eu não sei Eu sei que o Fórmula 1 corre lá e é no Canadá O nome eu não sei Mas eu sei que ela é meio azul Então é ela mesmo Seria da hora se ela tivesse aqui Eu também não vi uns caras correndo lá Agora Tchau Bebe me sente até agora o discorre tá falando que tu tá largando o pau no fortnite coiteira jogando no ps4 amanhã mate dificult compared to MotoGP 22 but I really loved 21 oh, Sacred Meerkat, yo mate, we'll be on soon good to hear just wait for the I think we're getting somewhere so let's see what happens Fuchs in the chat hello dude welcome to the live stream massive thank you again for helping me out and letting me have a chance to play this game early an absolute hero I do really really appreciate that, mate so without you I don't think any of my videos on Thursday would have been possible so big shout out to you hello hello oh, really one of the games I've probably played by up to about I'm good, how are you? yeah 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 oh I did that on purpose Bora treinar depois do historio depois Uuuuh I realize, I'm gonna have to, I've got to remember what my buttons are, just for the power mode, because I've had to change them all, so, I might be in trouble Yeah, yeah, yeah Really? Uh-huh, okay Uh-huh 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 What do you think? I think I'm gonna have It's pretty Uh-huh I don't know, sorry Uh-huh Uh-huh Urw Governor Ernie Peter We'll tap the camera here and I willights it to you from child month At night Just stop He's fixed He's fixed Eu tenho uma aqui, morreram 9, gastei na furtura, mentira, parece que vou gastar 4,9 com a câmera Quero comprar uma C920 Num pneu eu gasto, é, aí eu gasto Ele vai estar numa câmera ou no pneu ele, 4000 Obrigado Lili pela atenção Concentrado no box É Tá se concentrando fazendo capricha O jogo é top, tá? Tô amando Tô apaixonado até Não, o jogo é top Tipo, não é facinho, facinho, mas top Isso, isso é o principal, vendo, pra Não só em questão de ser bom no jogo, mas é o principal em questão do jogo, ser gostado Ah Demais Mas no meio até que não tá tão Mas no meio até que não tá tão Tá um piloto automático em volta O que é que é que é que é que é que é um piloto automático? Nossa, pai, tipo, eu... O baguei esse tava em volta Coitado, ele pegou tudo e eu, hein? Piloto automático Coitado, ele pegou tudo e eu, hein? Piloto automático O que aconteceu? Caiu? O que aconteceu? 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 As vezes eu me surpreendo com o celebratório... Eu fui concentrado na pista, eu juro. Mas de nada me veio a dúvida... Fox, que moto tu tem? Os farão? A vida real Não, pode ir, já errei Já errei uma data toda já E olhar pra puta que pariu Como assim? O jogo ficou mudo Ai meu deus, meu deus Tudo acontece contigo Tudo acontecendo nessa desgraça, rapaz Será que eu vou ter mais sorte com o jogo esse mesmo? Meu Deus, eu vou ter ganho assado Eu vou ter ganho assado Eu vou ter ganho assado Cá de dica? Não esqueço de abaixo desse Eu vou ter ganho assado 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 Tchau, tchau. 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 Gostinho É isso galera O jogo foi bom Encontrou Hold up All that work for pole position All that work for pole position Did you? Yeah Go 11 A blue one Yeah 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 Like a very light Cyan blue Yeah No Okay Yeah I A foto já tinha Tá entrando Ah tá Você sempre esquece de mim Não Olha que eu tinha olhado assim Mas sei lá Foi mal Sim Passar rápido Tipo eu também sinto isso Tá me faltando a mais habilidade Tá me faltando a habilidade O reflexo Conhecer melhor A fé É É Sim Previsto Sim 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 Tchau, tchau. Oh, isso aqui é. Eu quero ver me bater lá, Elias. Oi? Eu quero ver me bater lá. Ah, vai demorar. Você fez aquela volta lisinha. Você deve ter andado rápido pra cacete lá. É, não foi tão rápido. Foi uma volta bonita, mas eu acho que não foi tão rápido. Escretei algumas coisas, mas deixei muito a desejar em algumas ainda. Mas foi de um oriental, já está andando junto lá. Aham. É estranho que é bem apertado. Parece que eu avatava o caminhão. Parece que não vai caber na pista. Tem que ter um traçado bem... um trilho bem certo a se seguir, tá? Bem. Já que a pista é bem apertada. Oi. 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 Ah, afileirar, soltar e retomar de novo não presta velho Não Porra, eu sei disso, eu tô no vacilo aqui, bobeiro Gang parece que não serve, parece que diz Nossa velho Deu tempo? Pô, foi mal, eu não tinha visto, foi o tempo que eu tive perto de start mesmo E eu lhe colhi pra trás e não te vi cara, eu sei que eu olho pra trás Aham Aham Assim Não Aham Aham Não 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 Aham Não 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 At Não 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um... Second to last corner, how hard you can break for it. Yeah. Yeah, but on that lap, I took it, like, I just made sure I got through it on the next lap. I was like 0.8 down. So I'm like, oh, I'll just send it. And just see what happens. And I got it so perfect. Yeah, it's... Yeah, yeah. Evo, I think it was 40 seconds from the camera. I got them. Yeah, yeah. You're free than this. Não sei, só eu fiz a porra. Oh meu Deus! Ah... Ah, olha! Ah... 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 Oh Abertura O que? O que? O que? O que? O que? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nice move. 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 Yeah. Eu estava Eu estava Puxando a longa direção Eu só estava pendendo E com a direção, touchando o grass Eu estava I was like, I'm sending this I don't care Did you use the SCX Yeah Yeah Yeah, I felt like There was spin, but it wasn't It was manageable, yeah If you used it in a good way You could just drive out the corners Really nice Yeah Yeah Ready, Fox Ready, Fox Yeah Yeah Yeah, I think that's the way you were trying to beat the tempo I was trying to beat the tempo Yeah, I forgot the name of the track Eu achei que era aquela... como é que era? O que tu mesmo falou, eu achei que era ruim Portmall É, Portmall Ah, não, Portmall, eu joguei Portmall lá, não é fácil não Ah, é muito difícil, cara Portmall tá foda demais Eu vou na garupa do Jack que eu consigo um tempo bom Ué, mas é Superbike? É Ah, tá Tá ligado atrás, Jatinho, porra Pô, tô dando suito, né Menos, né, Jatinho, menos Porra Vou lá pra você, ouça vai ter que ir pra Bahia dar uma porrada na tua cara Tu não é doido? Quando tu ficar maluco, tu faz isso É Flap aqui Tipo, 139 ou algo assim? Não Não, não É, tu é 28 28 38 38 38 38 É Isso Tu fez... Tu fez 38,5 ou eu fiz 38,8? 45 58 45 . . . Wow, you can't lean over through turn 10. Abertura Abertura Yeah O que é isso? O que é isso? O pneuzinho dianteiro aqui é rápido Vai, vai muito O que é isso? 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 Eu vou pegar a 38.1 O que eles disseram? Eu não fiz nenhum lato aqui no jogo, eu vou pegar isso. Eu só não entendo onde está o braço e onde você pode estar com a gás. O que é a D3, Tony? Aquele gás não dá para mim. O que pneu? O D1 ou o SC1? O B1, né? Quantas voltas é? Potência no 3 ou no 2 que vocês estão usando? A gasolina não está sendo um problema, eu acho. Ah, está. É... 3 ou 4 voltas, de boa. Eu esqueci, eu só fui baixar a potência na última, mas você nem precisou direito na emmost. Eu não quero te ver sem gasolina, vai no 1. Eu não quero te ver sem gasolina, vai no 1. Vem aí, pô. Se eu falar que libera na minha mão, eu vou. Ah! 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 E aí Nossa que coisa linda velho Tu viu, Pato? Tu tá junto, velho Não tem nenhuma vinda qualificação Não tem nenhuma vinda qualificação E aí Não tem nenhuma vinda Ah, Scottie, não é no Wimpy. No Wimpy, não é no Wimpy. Ele disse que ele era um bom direito. E aí, ele era um bom as canas e a gente trocauou ele! É a fome, velho Vou comer, já vou Valeu Oh, but a big slide on the front A right-sided front tyre is starting to have some problems Oh, that's, that's a big mistake Bye Are you actually doing a wheelie? The motorcycle ends The motorcycle ends Oh, it kind of crashes The motorcycle ends really quickly The motorcycle ends by sign The tinc and sleeping So the I Vamos lá para o Montesquieu. A gente vai ficar ali com esses fãs. Boa Ah, caralho, velho Que zebra maldito, caralho, velho Tá aí, pô, encostei na zebra Eu passei tão perto dela, nem consegui passar por cima Ah, velho, velho Então, corra vai Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Como é que tu empina nessa velocidade, Fox? Ui, caralho Ah, velho Você é um cagaço, velho Tem que lembrar depois Ah, velho Ah É Ah 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 Oh meu Deus, eu estou deixando a pega do Jack do Secret do Fox pela câmera do helicóptero, que é muito a fideira Não! Nossa! Ah, eu apenas peguei a curva Sim Sim Pô do caralho Pô do caralho Oi, Elias Oi A Bazaq anda mais, né? É que eu estou errando, pô Tô zoando, guardal Tô zoando, velho Pagabundo O Zip desistiu, o Zip não aguentou Falou que ia desgançar a mão Pô, eu estava andando lá na frente com os bravos, aí caí Vamos ficar disputando aí no segundo pelotão Tô se meteu no lugar errado Tava no lugar errado Fazer o que eu não sabia, tá ligado? Te emocionou, né? É É Aquela hora que o Zip entrou, é Aquela hora que entrou, os quatro, né? Naquele cheiro do para esquem da farmácia, o cara Tudo bem? Vamos ter umенс рассказado naら Não vou até gastar pra acabar, não? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não faz o qualificado, tá ligado? Dá um tempo, tá ligado? Dá umas duas voltas, dá um tempo, tá ligado? Já tentei não apertar o controle, mas não dá, velho. Eu aperto muito, cara, eu aperto o controle, cara, os dedos. É só o dedo da acelerador, cara? Não, não é tudo, é os quatro dedos da mão na parte de baixo. Parece que passou um caminhão por cima e fez um burnout. Tem que parar de fazer outras coisas, mano, tá fazendo muita coisa aqui, cara. Eu também fiquei. Eu não sei andar ainda, atirar nenhuma né, mas essa aqui é pior, não fale assim de você mesmo, deixa o que eu falo, olha o que eles falam a brigada, vou gastar Eu acho que é cháquina aqui, se eu não vou te atropear, eu não vou te atropear As reduzidas dessa CBR tá muito monstruosa Ah, então tem outros EX-2 então Ah, desculpa, desculpa, é que a outra que eu testei era uma CBR que tava com um ronco diferente Que tava com a Sitter Magnone aí A CBR Aham, sim Certa entrada 48,5 Ah, agora vou dar, acho que a flagamonte vai dar 48,5, posso ver que 44,9 né? Tô bem perto Voltei, meninas Agora me escorre de morte e há quanto tempo a sua conta está aqui quando você criou Valeu Informações aleatórias, bye, joitinho Aham, não, não, não O que é isso? Eu vou mostrar aquele replay lá, Jotman, dentro do slide. Ah, verdade. Depois dessa daqui eu te mostro. Aham. 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 Desculpa! Tchau, tchau. . . . . . um 49 baixo é bom? um 48,6 quantos que vocês viram? eu não me lembro quando eu virava eu viria 48,9 mas tinha bastante coisa um 46 já seria razoável é porque o foco esperou 44,9 o pneu aqui vai que o loja é como se você fosse jogar no tss3 só que você está no 1 no 2 só que você está no 1 isso, ele segura bastante desde que a pessoa terminou a lopra mas segura bastante eu estou jogando 2-2 anti-lily 2 e tss3 muéf mas as bruh 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. I think that's what Pirelli always recommends to the riders, when they go SCX anyway. You know, it's like, SCX, it's softer, and if you're good enough on the tyres, and you can set the bike up to be good on the tyres, then it's always going to be faster. The only time this season, an SCX tyre hasn't won, is when the SCX tyre has been banned. Yeah, they banned it for Moss, and they're going to ban it for Phillip Island. Yeah, it won't last. They allow it for the Super Pole race, but for the long race, you'll crash if you use it, so. They have to go SC0. What's going on here? What's the last one? They're alive now. They're alive, folks. No, no, no. Excuse me for a lot. This one's alive, folks. They're going to go with... ...but they're going to be in here. I'm going to... I'm going to go with it. Oh, that is it! I'm going to go with it, man. Vai dar tempo. Oh, I've, 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 I couldn't take any risk with her. Oh, it's too bad, it's too bad, it's too bad. Oh, it's too bad, it's too bad. Oh, it's too bad, it's too bad. Oh, 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 it's too bad. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 e ele pans over e é seu favorito rider e você lançou o remoto e é um pouco de distância sim, é que foi realmente cool, Fux, você foi que você foi queira, que foi super legal eu estava impressionante certo BMW time, eu prometi mas vamos para o novo o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? shoutout to Dil, eu não acho que ele está disponível mas shoutout to Dil bom, como tu responde as pessoas pelo chat então não foi tão prejudicial o que é isso? o que é isso?